Vamos conhecer esse navio escondido aí Tan, 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 tan Oh, navio escondido Meu Deus, pera, calma Tem outra, tem duas Gente Que da hora, família Tem uma cabeça de esqueleto aqui em desenho E aí, família, beleza? Aqui quem fala é o Baixo Memória E sejam muito bem-vindos A mais um vídeo de Minecraft Desenho E eu tô com eles As pessoas mais bonitas As pessoas mais gatas As pessoas em desenho Mano Spocker Ô, Pocão, faz quatro episódios Você não fica do nosso lado, só tá eu e o Iago Aventurando pelo mapa E ele, o cara mais velho do Brasil O cara que tem uma barbinha Que parece bonita E não sei o que que parece Não, parece ou é Não, fala Que parece uma barra de chocolate A barbinha dele É ele É, fala tu, tatu Opa, cuidado aí Fala tu, tatu Ó, pessoal Caso você não tenha visto os últimos episódios Vai tá aparecendo aí na tela A playlist Que é onde você pode acompanhar Desde o primeiro episódio Até isso É sério E meu Deus Os bichos já estão aqui Iago, voltou eles Esses bichos do mal Pera aí, vou meter Ó, ó, ó Vem cá Xablau Toma Já levei Tá bom, então vamos continuar o mapa aqui Família, caso você não tenha visto Vai lá dar uma olhada Como eu falei E pulei Xablau Bom, ó O que que acontece, hein A gente tá na Na No lugar mais bonito Que a gente foi No último episódio A gente foi nesse Nesse hotel Lá, gigante Barra Coisas Ih, Pacão Você vai pular? Eu vou pular Então vai Ah Falou Nossa, quase que eu caí errado Vamos lá Vamos continuar aqui Porque tem muitas coisas Que nós temos que conhecer Não é mesmo Ó, por exemplo É Nada Chegamos na outra ilha Que tá do lado Opa Essa daqui parece que tem um segredo secreto Vamos entrar na porta aqui Porque eu quero descobrir O que que tem O que que tem nesse segredo Ih, não dá pra Aqui, ó Aqui, rapaziada Peraí que eu tô indo Ai, meu Deus Susto É uma galinha Versão desenho Cadê, cadê? Aqui pro fundo Ah É aí que entra Eu acho que é Ixi, tem zumbi Eita, meu Deus Dá Ai, porque Vai lá primeiro Ai, Pacão Vai lá, Pacão Vai lá, Boa, Pacão Vai lá, Pacão Japão Toma Quer baixa memória Bota, bota a tocha Bota a tocha Boa Ó, tem tocha Alguém aí O que? Olha Ah, não, não Ah, não, Trident Não Devolve, Iago Não fui eu Tá com o Pacão Ô, Pacão Ó, olha isso aqui Ó Ó Ó, não, pera Deixa eu subir ali Que tá horrível pra ver, Pacão Eu quero esse tridente aí, Pacão Tá com o Iago Iagão, eu tenho uma ideia Seguinte, ó Vamos fazer o seguinte Família, se a gente se inscrever no canal O Iago dá o tridente Então todo mundo se inscrevendo agora no canal É sério Se inscreve no canal Porque é muito importante você se inscrever no canal É que eu falo do jeito diferente Mas, ô, Iagão Por favor Você quer? Você quer? Por favor Será que o pessoal já se inscreveu? Não, não Se você der, a galera se inscreve É o combinado É o combinado Então, se você quer, então toma Aí Mas cadê? Meu Deus Peguei o tridente que não é desenho Mas é bonito Tá bom Eu tenho isso aqui, ó Olha o que eu tenho, ó Ah, não Meu Deus Acho que deu merda Acho que Ah, não Ah, não Voltou, voltou Tá, tá Mas eu quero entrar naquela porta lá, ô, Iago Vamos entrar naquela porta ali? Vamos, vamos, vamos Vamos ver, galera O que que será que tem aqui dentro? Porque, cara Se tem Se a gente descobriu tantas coisas O que que será que deve ter aqui dentro, ó Já a gente entrou pelo Nossa, se você não faz um botão Aperta Aqui Vai lá, Pocão Vai você primeiro Nossa Vai lá, Pocão É briga, é briga, mano É briga aqui, ó Espalha Caraca, o Iago tá conseguindo, Pocão Meu Deus O Iago tá ganhando É claro, mano Meu Deus Ele tá com tridente Mano, meu Deus Ah, tem nada aqui, mano Tem aqui, ó Não tem nada aqui Ó, tem outro aqui, ó Betty Talley Que eu não sei ler em inglês Vou ler em português pra vocês aí, ó Ó, vou ler Caguei Desculpa, eu não quero ler Eu quero só continuar Que da hora, família Tem uma cabeça de esqueleto aqui em desenho Peguei uma top, sei lá Galera, eu preciso comer alguma coisa Na vida real Ô, meu Deus Já bugou Não, preciso comer alguma coisa aqui Ah, tá Achei que era na vida real É, ó Como que ela fica Come o top É, ficou meio estranho, né, Pocão Ficou meio bizarro Mas eu gostei dela Pra segurar aqui, ó Na mão, ó Que coisa bonitinha Na mão, ó Aqui, ó Parecendo que eu tô com adesivo Ah, família Ainda faltam duas ilhas Pra gente conhecer todo aqui E ali parece que tem abelha Ah, não Mas, família Tem um navio Pera, pera Antes de eu chegar ali, família Esse momento é um momento importante Por quê? A gente quer conhecer as abelhas ali Só que eu só vou conhecer as abelhas Depois Do momento Editor Você já sabe, né O momento editor é pra pedir o like A nossa meta de likes É de 30 mil gosteis Pra poder fazer o momento editor Então, se o editor conseguir fazer Vocês deixam o like até o céu, tá? Pocão, pode fazer a história Você que nessa série Eu tô gostando das histórias tuas Galera, vamos iniciar a história de hoje Com Três aventureiros Baixa memória Tiago Velhinho Ué, e como? E Spock Eles passaram por Trezentas mil ilhas Vinte e nove mil novecentos e noventa e nove Eram semelhantes E eles têm que achar Um animal em específico Ai, pam, pam É o finado, Blue 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 Que é o nosso Ai, que triste Nossa, que história triste Pra pedir o like Meu Deus É pra chorar na história, família Todo mundo deixa o like E deixa um chorinho nos comentários Mas, bom Estou aqui na ilha E essa ilha aqui Aparentemente tem Abelha E eu posso falar uma curiosidade, Pocão? Pode falar a verdade? Eu nunca vi abelha Nem no Minecraft original Porque ele lançou isso agora E eu não vi ainda Ah, não, beleza Achei um creeper Cadê? Cadê as abelhas? Abelha Abelha Ali, ó Ali, ó Tem abelha ali, ó Ela tá indo Ah, não, velho Cadê elas aqui? Peraí, eu vou chamar a atenção Ali, ó, ali, ó Aqui, ó Aqui, ó O que que eu faço? Olha aqui, abelha, gente Nossa, peraí, peraí Ela tá me pegando pó, ali Como é que eu ajudo? Peraí, eu vou tentar chamar a atenção dela Toma Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, corre, corre, Iago Meu Deus, é burrinho mesmo, hein Peraí, mas tem como eu domesticar a abelha? Alguém sabe se tem É flor, é flor, né, mano Como é que eu Precisa da flor Então, como é que eu dou? É flor? É Aí, deu uma flor, ela é minha Peraí Não, ela não é só não, né Peraí, elas vão ter um filho abelha Ah, não, quero ver, quero ver Filho amado Peraí, elas estão as duas felizes Peraí, elas vão ter um filho ou não? Elas vão ter uma abelhinha? Cadê? Ai, peraí, eu quero ver esse Meu Deus, ela morreu Oi, abelha, tem a bruxa Ela morreu porque Vem na casa da bruxa que eu ia Que casa da bruxa aí? Ai, é aqui que entra Peraí, pocão, tô chegando, papai Cadê? Cadê? Casa da bruxa, entrei Cadê? Eu preciso Caraca, a casa da bruxa é gigante Ó, tem outra história aqui que nós não vamos ler Meu Deus, peraí, calma Tem outra, tem duas Gente Tem mais aqui, cara Caraca, velho Nossa, velho Eu encontrei muita bruxa Papai do céu Jesus Cristo Ah, beleza Não, beleza Nossa, ainda bem que o editor Tá deixando tudo claro Que tá tudo escuro pra mim Olha que legal, família É um coelhinho Meu Deus Eita peba Mano, tô morrendo, velho Nossa É um esqueleto, é um esqueleto Ai, que merda Ai, que merda Ai, que merda Me ajuda, gente Morri Ó, ó Então, pessoal A gente tá no mundo aqui das abelhas E é legal ver as abelhas Como elas são em desenho Olha que maneiro, família É muito bonito isso, velho Na moral, é muito legal, velho Será que tem algum puzzle aqui Que a gente deveria passar Igual nos outros? Tipo, alguma coisa Algum desenho Não sei, provavelmente você quebrou ele Ah, para Ah, não O puzzle que tinha era Era o bicho, né A Aqui não deve ter A Bruxa A bruxa, né Certeza que era a bruxa Então Vamos pra outra ilha aí, ó Vamos pra outra ilha, família Tem um navio no fundo dessa ilha Sério? Tem, tem um navio na verdade Ah, então, família Vamos ver o navio aí, ó Vamos ver como é que é esse navio Se tem mais algum segredo Porque a gente pode descobrir tudo isso Juntinho, misturado E aí, Coê Tudo bom com você? Família, cadê o navio? Aonde? Mano, eu vi quando a gente tava vindo Mas tem que olhar por cima Nossa, mano Não tem nada É que eu não tô conseguindo ver Bem debaixo da água Aqui, ó Bem debaixo de mim, ó É verdade, tem Olha, é verdade Caraca, coitado do bichinho aqui Eita Tá, tô indo aí, pocão Vamos conhecer esse navio escondido aí Tan, 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 tan Ó, navio escondido Acho que é só um navio mesmo do Minecraft, pocão Hã? Acho que é um navio do Minecraft mesmo É um naviozinho Naviozinho, cê tá doido Ó, família Conseguimos descobrir a nova ilha que tinha ali, cara O mais legal é que a ilha tinha abelha E nessa daí tem o que, pocão? Não, não fala que isso daqui não tem nada Não tem lá Ah, não Por quê? Por quê? Olha que legal Tem golfinho ali A gente já viu os golfinhos na versão do desenho? Deixa eu ver os golfinhos Ai, que bonitinho Meu Deus Olha que bonitinho o golfinho O que que eu dou pra ele Pra eu poder ser amigo dele? Não sei Eu sei que tem Também não sei, mano Eu sei que eu tenho que dar alguma coisinha pra ele me amar Ai, meu Deus Eu acho que é o like, família Tem que deixar o like pra ele me amar Tudo é o like, né? Tudo Mas bom, família Eu vou fazer o seguinte Nesse episódio já foi muito legal Conseguimos encontrar abelhas Aqui no nosso Minecraft desenho Ainda tem aquele último lugar Eu acho que ali vai ser o último episódio E aí vai ser top Então lembrando que é uma minissérie Não é uma série muito grande E acompanha os outros episódios Pra você sempre tá ligado Do que a gente tá fazendo E ó Lembrando, hein Se for trocar de cabeça Não vira esqueleto Esse é o nosso recado de hoje Então é isso Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau